Como evitar que um drone bata numa árvore, pessoal, ou em algum outro obstáculo? Eu conversei com o pessoal da Timber, que representa a Chag aqui no Brasil, e eles enviaram vários vídeos pra mim, e eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira situação é você demarcar os obstáculos que tem naquele talhão. A gente já faz isso com máquinas agrícolas. A gente demarca um toco, uma árvore, um poche, pra que na hora que o trator tá chegando perto desse obstáculo, ele nos avise e a gente faça o contorno. Quando você demarca isso com o drone, o drone mesmo vai fazer o contorno de forma automática. Mas suponha que você não demarcou os obstáculos e quer confiar nos sensores que esse drone tem. Dá certo também. Desde que você respeite a velocidade de aplicação, porque se tiver numa velocidade muito alta, o drone às vezes não consegue desviar, e isso é muito comum, é física pura, né? E a outra situação é quando o obstáculo tá muito próximo do limite do talhão, e aí você não demarcou aquele obstáculo, na hora que o drone vai passar, ele vai começar a desviar do obstáculo, vai dar de encontro com o limite e vai recuar pra dentro do talhão novamente, indo de encontro com o obstáculo. Então a pessoa que planejou aquela operação, ela precisa ter em mente todos esses detalhes pra fazer uma operação correta. E lá no perfil da Timber tem muito mais informações, vídeos mais longos, pra gente tirar todas as dúvidas em relação à aplicação com o drone. Até a próxima, pessoal!